Bem, hoje eu estou aqui no Poço do Teatro aqui, mas nós vamos falar sobre uma questão que muita gente vem reclamando, sobre a questão da falta d'água. E temos problema aqui, e nós vamos falar um pouquinho do geral da cidade nessa questão. Ô Silvio, primeiro nós vamos falar sobre esse problema aqui. Certeza a chuva queimou a bomba aqui novamente. Obrigada por falar com a gente. Não, eu que agradeço a vocês por estar dando sempre a transparência e a oportunidade de a gente estar podendo falar com a população e esclarecer o que está acontecendo. A falta d'água em Baratais, ela é decorrente já há muitos anos, embora o Poder Executivo venha trabalhando para essa melhoria, já perfurou mais um poço, já está fazendo os projetos da interligação do poço que ficou perfurado pela outra administração, está trabalhando já também para estar distribuindo esse poço. Daqui a pouco já vai estar pronto o novo poço do desengano. Então eu acredito que assim que estiver pronto os dois processos, a cidade vai agradecer muito, vai conseguir, não total, mas quase que 24 horas por dia sem água no período de pelo menos mais uns 5 anos para frente. Assim que o sistema estiver pronto. É demorado? É. Vai ao longo? Vai ainda quase que um ano para deixar os dois sistemas prontos. Sistema caro, sistema que tem que ser bem planejado, bem estudado para poder estar distribuindo essa água, porque senão eu ponho água para você e deixo alguém sem. Então tem que estar fazendo um cálculo bem renumerado. E infelizmente, nesses dias, além da gente já ter um problema que no período seco a gente não consegue abastecer a cidade total. Sempre tem que fechar a manancial, fechar de manhã, abrir a tarde para que a parte alta não sofra muita falta d'água. Esses dias tivemos um problema típico. Com esse início de chuvas aí, esses fortes ventos que passaram, teve queda de árvores em cima de redes, da CPFL, que veio a prejudicar o problema de abastecimento. Principalmente, água bruta, que é a água tratada, que é bombeada da cachoeira para o sistema ETA, que abastece praticamente 50% da cidade. E também o sistema CIMARA, que são dois postos artesianos que estão no mesmo ramal que é lá para os lados da cachoeira. Desde sábado, vem tendo problema de rede, fazendo manobra, a CPFL trabalhando em cima para a construção de rede, arrumando e tal. Ontem à tarde, por volta de 5h30, que a gente conseguiu começar a bombear 100% a água. Tanto água limpa, que a gente fala água limpa, que é o sistema de CIMARA, também água bruta, que é o sistema que vem a ser tratado na cachoeira. Então, está desde sábado. Ontem, boa parte que é abastida pela ETA, ficou sem água o dia todo, amanheceu sem água, porque também, junto a isso, teve um rompimento da doutora, que é a que recalca a água para ETA. Então, são vários fatores que vêm se acarretando. Ontem, abriu a água por volta de 8h da noite. Então, o sistema que a gente abre todos os dias às 4h, só foi abrir às 20h, ou às 8h, para todo mundo ter um crescimento melhor. Então, a cidade vem sofrendo desde sexta à noite com essa falta de água. Está geral, cidade inteira. Hoje, nós ainda vamos ter que fechar o sistema cedo, vai fechar agora por volta já de 9h, e abrir só às 5h da tarde, para tentar recuperar bem os reservatórios. E acredito que, se Deus quiser, e não tiver mais nenhum problema, até não mais tardar sábado, já está tudo normalizado a água, se Deus quiser. Agora aqui, essa noite deu problema, queimou aqui. E para ajudar, esse poço é o que manda no sistema da ETA. Então, é mais um desfalque de água na ETA, que são aí 120 a 130 m³ hora. Ele veio a queimar na manhã de ontem, já estava sem água na ETA, faltou mais essa água ainda, mas comunicamos o Poder Executivo, prontamente o prefeito já autorizou que a gente fizesse a contratação do guindaste, onde achasse, era para contratar quem achasse. Conseguiu esse que estava pronto para vir hoje, chegou por volta de 8h da manhã. E eu acredito que amanhã, por volta das 5h da tarde, se Deus quiser, esse equipamento já volta a operar 100%. Tem um pouquinho de paciência, né Silvio? Porque as coisas acontecem, esse calorão, aí vem as chuvas fortes, os trovões, o raio, danificam os prejuízos, que isso a gente não tem como controlar. É o que a gente mais pede. Eu sei que o povo sofre, que a água, infelizmente, faz falta, cria um certo êxtase, né? A pessoa fica, infelizmente, às vezes irritada, chega em casa, precisa fazer uma higiene, alguma coisa, não tem água. Então a gente pede muita paciência nesse momento. O Poder Executivo, através do prefeito Juninho Gaspar, vem aí com a equipe, quase que praticamente 24h no ar, virando 24h, domingo para frisar, era meia-noite, por volta de meia-noite, quase uma hora da manhã, eu estava no sistema Cachoeira, trocando fuzil que havia queimado, para que pudesse funcionar pelo menos os 40, 50% de bombeamento que a gente estava conseguindo bombear, para que a cidade não sofresse o maior caos da água, já que está sofrendo. Mas vem frisando, eles estão muito imbuídos nessa parte, pedindo a atenção do funcionário para que não se disperse, para que a população não sofra muito a falta d'água. Já está sofrendo, mas que não acarrete mais problemas, além daqueles que a gente tem pontualmente. Essa é a pior época, né Silvio? Olha, às vezes a pessoa costuma dizer assim, mas está chovendo porque está faltando água. Olha, infelizmente, a nossa água, ela é a mesma água 24h por dia. E na época da chuva, é raio, é trovão, é ataca equipamento, é bomba que queima, é cruzeta que quebra, é árvore que cai em cima de rede. Então, tudo vem acumulando, né? E infelizmente, é a natureza, acontece, a gente só tem que agradecer a Deus que estamos aí com vida e saúde e vamos trabalhando e procurando fazer o melhor possível. Tudo volta ao normal quando? Olha, normal, normal, por enquanto ainda não. A cidade, por esse período seco, ainda vai se estender por mais uns dias, vai ter aquele mesmo problema de faltar água por volta aí de 10, 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Mas, porém, o pessoal já sabe que ele tem água à noite, que vai abastecer esse ventilatório, então ele fica mais tranquilo. Vai sair desse problema que está agora, esse caos que tem em lugares da cidade que não está indo água à noite, está sendo abastecido com caminhão-pipa, mas os caminhões estão lá para prontidão. Como eu já disse, o Poder Executivo, por intermédio do prefeito Júnior Gaspar, vem pedindo uma atenção muito grande do funcionário para que não se messe esforço para estar atendendo a população. Então, eu acredito que amenizar a partir de sábado, se Deus quiser. Obrigada, Silvio, pelas informações. Olha, eu que agradeço mais uma vez a vocês por estar dando essa oportunidade de estar esclarecendo à população o que é que vem ocorrendo com a água nesse período agora desses cinco últimos dias aí. Bom, vamos ter então um pouquinho de paciência, porque o pessoal está trabalhando dobrado para resolver o problema ou amenizar por enquanto esse problema até que tudo fique normal. E vamos torcer para que quando chover não tenha muito raio, muito trovão, muito vento, que danifique os equipamentos novamente para que falte água.